Ai, ai, acho que tá por aqui a minha missão Qual que era a missão mesmo? Era achar um portal e salvar quem tá precisando de ajuda Eu não fiquei sabendo quem que era Ah, eu não sei quem que pode ser que eu vou salvar Só sei que eu vou salvar Porque foi assim, ó O velhinho, ele falou assim pra mim Por favor, jovem, vai lá na vila tal Encontre um portal e salve-as Eu falei, salve-as? Ele falou, sim, corra Eu falei, tá bom, tá bom, tô indo Mas antes de nós termos essa super aventura Estamos deixando muito o seu like Compartilha o canal com dois amiguinhos Pra chegamos logo ao nosso 5 mil inscrito Isso mesmo E comenta a palavra secreta hoje que vai ser Princesa Comenta princesa aí que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo, tá bom? E me sigam lá no Instagram Que tá aqui na descrição que eu falo com todo mundo, tá bom? Ó Estamos chegando na vila Ele falou que seria uma casa bem diferenciada Até agora eu só preciso achar essa casa bem diferenciada E procurar o portal Isso mesmo, tenho que procurar o portal E vai tá tudo certo Ah, deixa eu ver por aqui Ó, tem um villager aqui Tem umas casas aqui Ah, será que tá lá em Simão? Não é possível Não é possível, tá lá em Simão Imagine A cara tá lá em Simão Uma casa diferenciada E eu, hein Ah, deixa eu ver Vou subir um pouquinho aqui E ver se ele tá por aqui, ó Não é essa? Todas as casas são normais Será que E essa é a vila mesmo? Eu tô achando que não é, viu? Ah, é Eu acho que não é Vamos embora Porque eu não tô achando nada É, cada coisa Ah, eu pensei que seria essa vila Tava toda feliz já Mas tudo bem, tudo bem Acho que Ah Achei Eu passei por aqui Nem vi a casa Não acredito É licença, licença Ah É um portão rosa Não acredito Ah, mas tem um baú aqui Bom de coisa Deixa eu ver esse livro As princesas precisam da sua ajuda Um mundo que costumava ser lindo e mágico Não é mais Porra Então descobrimos quem que precisa tanto da nossa ajuda São as princesas da Disney Isso mesmo E elas precisam muito da minha ajuda E é isso que eu vou fazer Eu vi aqui que deixaram alguns itens pra mim Então eu vou pegar, logicamente, né Ah Deixa eu pegar essas espadas Eles deram três espadas pra nós Hum Tá Interessante Ó É daqui tem Ser de dano Aqui tem dez Daqui tem vinte e um Interessante Interessante Antes de chegar De entrar lá Eu vou ver se tá tudo certo Aqui fora Pra ver se ninguém viu Ah Pera, deixa eu falar com algum villager Tem algum villager por aqui Villager Ah Ah tá É Villager, licença É Você sabe se essa casa aqui É roxa Alguém já entrou Como assim Não tem uma casa roxa Aquela casa ali, ó Que? É de pedra Aquela casa? É Tá bom então, né Pessoal Pelo que eu percebi Só A guerreira Que foi escolhida Pela Aquele Pela Aquele senhorzinho Que consegue ver A casa diferenciada E ele falou também Que não tem nenhum portal Aqui dentro Hum Que interessante Então Nós somos os escolhidos Eu vou entrar É um É dois É três E Bora Hum Pra onde será que eu vou Olha um castelo Tudo roxo E um Tudo Rosa Achamos A dimensão O portal Das princesas da Disney Ó E lá tem um Detona Ralph Do mal, né Que o Detona Ralph Normalmente é do bem Será que eles vão me bater? Ó Vou dar um Spawn Point Aqui Eu tenho Tenho quase Deve ser muito Forte Se Detonar É licença Eu vou Detona Ralph Você sabe se As princesas estão aqui Ai não O que é isso? Ah Você não vai me derrotar não Solta as princesas Por que vocês não vão soltar? Elas são suas? Ah Até parece Vocês vão deixar eu entrar? Não vão? Tá bom Eu vou derrotar vocês Com a minha super espada Que eu tenho Três tipos de espada É isso mesmo Vocês acham que são quem? Eu hein Agora vou derrotar Esse outro Detona Ralph Quero nem saber Ficam prendendo Me falem quem tanto tá lá Quais princesas que tão lá Não vão me falar? Tá bom Tá bom Eu entro lá Sem precisar de você Tá bom? Agora Morre Ai Pronto Agora vamos quebrar Esse lugar Aqui Pra por dentro Nossa Tá cheio de samurai Ah não Não é possível Não é possível Tá cheio 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 Ai Que coisa Vamos quebrar aqui Será que Tava nela O Pilar Porque o Detona Ralph Tava aqui protegendo E será que A outra É a Mulan Porque tem um monte De samurai Aqui da China Ai Sai daqui Espera Não acredito Vocês se juntaram Todos Pra prender As princesas Ah não Não é possível Eu vou salvar elas Não Não me chamo Nicasinha Isso mesmo Calma Bate Derrota Ufa Calma Tem mais Tem mais Vem cá Seu samurai Você não tá nem com sua espada E quer competir comigo Ah não Não é possível Vem cá Ai Ai Calma Fiquei preso Presa Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui fora Eu quero ver Vocês me derrotarem Porque eu sou super forte E só a escolhida A guerreira escolhida Pra derrotar vocês E salvar As grandes princesas Da Disney Isso mesmo Ai ai Tão muito forte Calma Tem mais aqui ainda Não acaba nunca Eu hein Vocês estão com batalhão Em peso né Calma Vamos bater Vamos derrotar esses samurais E pelo que eu vi Tem mais lá atrás ainda Não faz mal Eu vou derrotar Todo mundo Todo mundo Porque eu fiz uma promessa Pro aquele senhorzinho Que eu ia salvar As princesas E eu não vou voltar atrás Com a minha palavra Eu nunca volto atrás E Vamos derrotar Ei Vem cá Vamos Você vai ser o último Me conta quem As princesas estão lá em cima Não vai falar Tudo bem Ai ai Fácil Acho que agora foi né Foi tudo Nossa Estou escutando Um barulho de cachorro Será que tem cachorro Cachorro por aqui Que estranho Tá Vamos que vamos Ai que susto Que susto Ai Sai de mim Pera Sai de mim Esse urso aqui É um Cada coisa Será que a Merida Também tá lá Em cima Não acredito Ai Sai de mim Eu vou usar minha super espada Quero ver agora Eu hein Nossa Que chato De quebrar essa porta Aqui E Ai Eu não acredito Que eu saí Só que tá quebrando Pera E pronto Quebrei Vamos ver Acho que é aqui agora Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Ai que susto O Maui Mas o Maui tá diferente Tá É o Maui do Mau Invertido Vai sim Sai daqui Que Ufa Ai Acho que agora acabou Se não é possível Tô cansada já Se não acabou agora Não acredito Não acredito Pera Finalmente eu encontrei vocês Eu subi a torre mais alta Pra encontrar vocês Eu derrotei todo mundo Fiquem tranquilas Nós precisamos sair agora Desse mundo Urgentemente Vem princesas Vocês vão ter que achar Um lugar seguro Na verdade tem que ir Pra mim Ir com o outro mundo Por enquanto Porque vai vir Cavaleiros Averiguar a área E ver se vocês podem voltar No reino de vocês Tá bom Vamos nessa E eu tô muito feliz Consegui fazer A minha super missão Que o senhorzinho Tinha pedido pra mim Que é salvar as princesas Da Disney No portal Do mundo Das princesas Agora eu vou pra casa E deixar as princesas A salve Tinha pedido pra mim Tinha pedido pra mim Tinha pedido pra mim Tinha pedido pra mim Tinha pedido pra mim